Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Santos tenta contratar lateral da Inter de Milão e deve esperar meio do ano para nova investida. Peixe chegou a enviar proposta para o brasileiro Dalbert, que joga no futebol italiano. Ele tem contrato apenas até o meio de 2023, mas o time italiano negou a saída. O Santos tentou contratar, nas últimas semanas, o lateral esquerdo Dalbert, que joga na Inter de Milão, da Itália, mas deve esperar o meio do ano para fazer uma nova investida. Dalbert tem 29 anos e contrato com o time italiano justamente até o meio de 2023. O Santos, em busca de um jogador para reforçar sua lateral esquerda, chegou a fazer uma proposta salarial para o brasileiro, mas a Inter de Milão não quis liberá-lo antes do fim do vínculo. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Peixão, obrigado! Continuando com a notícia. O Santos, agora, deve esperar o término do contrato de Dalbert com os italianos para retomar as conversas, já que a lista de inscritos para a primeira fase do Campeonato Paulista fecha nesta sexta-feira. Depois de contratar Joaquim, Alisson, Lucas Lima e Daniel Ruiz, o Santos não fará mais nenhuma contratação nas próximas semanas, esse é pelo menos o plano da diretoria. A ideia é voltar ao mercado apenas para reforçar o elenco para o Campeonato Brasileiro. Dalbert se recupera de uma lesão no joelho e ainda não atuou nesta temporada. Ele chegou a Inter em 2017 e passou por empréstimos para a Fiorentina, René e Cagliari, onde atuou em 31 partidas na temporada passada. Dalbert jogou nas categorias de base do Fluminense e chegou à Europa para atuar em Portugal pelo acadêmico de Viseu e pelo Vitória. Em seguida, defendeu o Nice, da França, antes de seguir para a Itália. Se ainda entender que precisa de um lateral esquerdo para o Campeonato Brasileiro, o Santos deve procurar novamente Dalbert. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.